Gente, bom dia! Tudo bem? Mores, tô aqui pra passar pra vocês, pra falar que quem é aí da Bahia, Salvador Essa moreninha aqui tá indo passar por lá, ó Quem puder, conto com vocês E ó quem vai também, ó Ó, ó, ó As mulheres tá foda! Fala aí se não tá foda Pra quem não conhece, essa daqui é a Mari Me conhece já há muito tempo e a gente tá aí na mesma empresa Ela vai com a laranja e eu vou com a azul Ó que combinação! Vai ser top nós duas lá em Salvador, né? Ô Mari, vamos pegar a praia? Cor do Brasil Cor do Brasil, é verdade, mas vai ter praia? Não vai ter praia Não vai ter praia, gente, nós esquecemos Eu tô toda empolgada Não, eu tô toda empolgada achando que eu vou pra praia, né? Fica perto, mas aí você vai sentir o cheiro Dá nem pra ver? Só um bate-vão Nem pra olhar e molhar o pé? Gente, que absurdo! Nem molha o pé Mas tá bom, o importante é que a gente tá junto Deixa eu fechar a gente Gente, ela vai fechar o retrovisor ali pro rapaz E é isso, vou mostrar pra vocês as bichinhas que vai hoje Né? Ó, a azulzinha vai com a Grace Kelly E a amarelinha vai com a Mari Partiu? É o que tem pra hoje Beijo! É o que tem pra hoje? Obrigado.